Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um EXP Resolve, professor André Vinícius de Geografia aqui com vocês para mais uma análise e correção de questão do Enem, essa aqui de 2009 da prova cancelada. Três países, Etiópia, Sudão e Egito, usam grande quantidade da água que corre pelo Rio Nilo, na África, para atender as necessidades de populações que crescem com rapidez. A Etiópia e o Sudão planejam desviar mais água do Nilo do que já desviam. Diante das dificuldades naturais que caracterizam o ciclo hidrológico nessa região como baixa pluviosidade e altas taxas de evaporação, esses desvios feitos rio acima poderiam reduzir a quantidade de recursos hídricos disponíveis para o Egito, o último país ao longo da extensão do rio, que não pode sobreviver sem esses recursos naturais. Diante dessa ameaça, qual seria a maior opção para o Egito? Então ele vem falando aqui sobre o Rio Nilo, segunda maior bacia hidrográfica do mundo, grande e importante para a África, principalmente por cortar uma área desértica e a gente está vendo aqui uma disputa, a gente já vem aqui com uma guerra hídrica. Não chega a ser uma guerra, mas que vai causar um mal-estar tanto ambiental quanto econômico para esses países. Principalmente esses, Etiópia e o Sudão, que querem desviar mais água. Então o Egito, como ele é o último, a foz do Nilo é no Egito, então ele que vai sofrer as maiores consequências. Então diante dessa ameaça, qual seria a melhor opção para o Egito? Lembrando que o Nilo é um rio internacional, cortando vários países, então esses países necessitam, eles precisam ter o que? Um maior entendimento, certo? Letra A. Estimular o crescimento de sua população e desse modo aumentar sua força de trabalho e capacidade de produção em condições adversas. Se você cresce a população, você vai necessitar mais água. Então não é só aumentar a força de trabalho e brigar capacidade de produção em condições adversas. Então isso aqui vai causar muita dificuldade para essa população. Letra B. Construir aquedutos para trazer água de países que tenham maior disponibilidade desse recurso natural, como o Irã e o Iraque. Nossa, seria até uma ideia boa, né? No entanto, se o Irã e o Iraque, que também já tem uma disputa hídrica, não fosse tão longe do continente africano. Então isso traria uma consequência econômica grave para fazer uma obra dessa, certo? Letra C. Estabelecer acordos com a Etiópia e o Sudão visando o uso compartilhado dos recursos hídricos. Ó, então tá aqui, né? Um maior entendimento, certo? Então tem que ter uma conversa. Já que é um rio internacional, ele é de todos. Então todos tem que ter sua parcela, né? Se esse uso é compartilhado, ele vai ter que ter um acordo para viabilizar uma maior solução para esses países. Letra D. Entrar em guerra contra a Etiópia e o Sudão para garantir seus direitos ao uso da água. Esse momento que menos queremos entrar em guerra. Letra E. Aumentar sua produção de grãos e exportá-los, elevando sua capacidade econômica de importar água de outros países. Importar água tem um preço muito alto, tá? E eu acho que os países africanos e o Egito, né? Passam por várias crises econômicas, além da crise hídrica, ainda tem que gastar dinheiro importando água. Isso aí não é uma ideia muito boa, tá? Então sempre aqui na questão da conversa, né? Paz e amor e que todo mundo cuide muito bem do rio para que todos se desenvolvam. Beleza, gente? Um abraço e até a próxima!